E aí galera do canal ADS, estamos aqui, eu, o Lucas e a Xanita, ó, pra apresentar um jogo muito legal hoje. Quem conhece Erx Adventure? É um jogo que saiu pro Play 1 de aventura e você vai desbravando o mapa, ele se trata assim numa era medieval. E aí vamos lá, vamos jogar pra ver aí como é que é, pra ver se você curte aí esse joguinho, hein? Não esqueça de dar o like no canal, clicar no se inscrever e seguir e curtir os nossos vídeos, hein? Vamos lá? Vamos jogar? É nóis, vamos! Então vamos lá, eu já, você já... Eu escolhi o Fortão, um joguinho que eu acho que a maioria da galera nem conhece de Play 1. Não cai antes não, vamos ver se tem coisa pra pegar. Pera aí, que tem nada. Tem, sempre tem que conversar com esses caras. Pega eles. Me dá uma aqui assim. Ah, pega flecha, pega aqui, eu não gosto de flecha. Mas você precisa também, hein? Vou matar esse cara aqui. Ai, ele me jogou! E eu vou tirar flecha dele até ele morrer. Eu venho aqui, cara. Vamos, vamos, vamos! Não! Matei ele! Não! Vai pra cá ou vai? Pra cá é aqui primeiro. Mas acho que tem alguma coisa aqui. Não, gente, lá é... depois que você vai. Levanta essa casa aí da conta, não? Não! Você é fraca. Não tem mais que eu já falava. Deixa eu pegar essa moeda. Tem que dividir as moedas, né? Você quer ficar mais rico que eu? Ah, eu tenho duas, você tem uma. Ah. Então, beleza. Tem que dividir as moedas. Vamos cair aqui, depois logo acelera aqui, ó. Segura de correr. Nossa, eu quase caí. Não, não é aqui que caí. Primeiro vem aqui, depois na... Aí! Ai, eu tô gigante quase muito bem, né? Se eu não tivesse pegado a flecha dele. É, ajuda a matar ele. Eu não sei, eu não sei, eu não sei fazer flecha. Então, você tem que pegar a flecha, né? Tem que pegar as armas. Matamos. Vamos cair aqui logo. Vem. Tá bom. Que que é isso? Isso é uma arma. Pegue aí. É, um negócio de eu tirar. Se você quer... Vamos aqui logo. Não, lá só tem uns peixes que te devoram. Cuidado. Vamos pegar a chave. Vou pegar essa pedra. Vai ter uma moeda aqui, ó. Duas. Então, pegue aí. Agora. Aí, pronto. Pode cair. Vamos acelerar aqui. Que que é de... Nada. Ela só tá... É, vamos ver pra cá. Sapo é pra comer... Tem uma parte na fase que tem umas abelhas que ficam te picando. Estranhei, o sapo serve pra comer elas. Entendeu? Pega, gente. Não cai, não. Eu vou soltar o falcão aqui pra... Pra ganhar lá. Olha, tem outro robô que eu peguei. Pega ele pra você. É, eu tenho que ir lá. Se você não. Nem sim. Você pode chegar lá e pegar. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá pra você. Levanta essa casa aí. Vai. Não precisa levantar a casa pra pegar o falcão. Aqui, ó. Eu tenho que ir. Vamos pegar aqui. A próxima eu deixo pra você. Você tem que levantar as coisas. Pega o falcão. Não, é só encostar nele aqui, ó. Não, não encosta. Não, pega o falcão. 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 Olha lá, ó. Tem uma árvore. Vamos aqui. Vamos aqui. Ele está acompanhando a era meu. Eu soltei lá. Nossa, eu soltei o poder. Não sei pra quê. Pra pegar as moedas lá naquele alvo, né? Vamos, 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 vamos. Ixi, aqui vai rolar as caveiras, hein? Tem umas caveiras aqui chatas. Vou aqui na água. Vou pegar uma moeda. Tem uma moeda ali. Você pode pegar, ó. Bem lá na frente. Vamos primeiro aqui. Apareceu. Acho que é o Zeus, né? Não, ele é bombadinho, ó o braço dele. É, ele é bombadinho, ó o braço dele. Mas só que do tamanho dele parece que ele é verde aí, né? Vamos sair fora dele, ó. Fica falando besteira aí. Aqui, ó. Tem umas moedas ali. Pega, pega lá. Quantas moedas? Quatro. Então eu pego essa daqui, peguei. Olha o mapa. Bora, bora, a campanha já está negociando. Vamos lá, eu tenho o cinto, você tá negociando. Vamos lá, as caveiras! Bate nesse caveira. Estou batendo mais na frente aqui. Essas caveiras chatas que tem uma que sai do chão, que ela gruda em você. Ah, pega esse grande alimento. Vou pegar o cinto. Vou pegar o cinto. Eu já fui para você querer. Eu fui soltar o poder. Vem. A próxima festa, eu desço um pouquinho. Eu creio esse. Vamos aqui embaixo. Vem aqui. Vem cá, aonde que é? Para cá. Tem nada. Então vamos ver aqui embaixo. Poxa, é dois caminhos? Não sei, a gente tem que olhar no mapa e que caminho é esse? Para onde que ele vai a trilha? Ah, ele vai para cá. Para onde? Para o outro caminho, vai para o mapa de novo. Para o outro caminho, vai para esse negócio aqui. Então bora. É só que aqui não dá em lugar nenhum. É fechado. Tem que ser lá. Aqui, aqui. Arrebenta as caveiras. Só tem mais de trás. Nossa, que tanto de caveira que tem aqui. Nós estamos no cemitério, parece. Não, mas dá uma caveira. Dá uma caveira no cara. Para cá, para baixo. Vamos. 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 Nós temos que malhar logo para ficar forte. Pega bastante malha. Não cai aqui não. Ai, ai. Oh, caveirinha chata. Eu não estou conseguindo matar ela. Oh, vou atirar. Aqui, segura o botão e solta. Só que o seu, acho que... O seu, se fosse... Ah, é um peixe. Por que eu ganho com esse peixe? Hum. Não sei. Vamos lá. Eu vou ganhar uma moeda. Cuidado. Cuidado. Você não deixa passar. Você está na frente. Espera do seu sangue. Tem... Eu quero ganhar uma moeda aqui. Espera aí. Tem que matar essa caveira que está ali. Isolada. Ah, você tem um pimenta. Você tem um negócio comigo. Vamos. Deixa eu descer aqui para fazer ela bater. Aí ela tem que matar aquela caveira ali. Vou ganhar uma moeda. Ah, você tem que bater. Aí pronto. Vamos pegar a moeda. Quem tem mais moeda? Eu. Não sei. Então, sobe aqui em cima ali. Pega a moeda. Pronto. Agora vem para cá. Não cai não. Sobe e entra aqui. Na hora de sair. Na hora de sair não cair. Vamos. Eu peguei. Vamos. Desce aqui. Não cai em. Tem. Devagarinho. Desce. Estou descendo. Estava aí. Eu vou colocar isso aqui. Sei que tem que descer. Eu não sei. Ah, é por isso que eu não estava descer. Cuidado. Você estava... Vem para cá. Ei, mas você é boa. Agora vai ter que andar tudo aqui. Anda rápido. Você fica andando devagar. É, mas vai que eu caio de novo. Ah, mas é só você prestar atenção. Vai, cai, cai, cai. Nem para você pegar o parque. Vem. Preciso. Cai aí. Anda rápido. Você caiu agora para mais longe. Você é burro, hein? Ah, nem presta atenção. Vem. Solta essa caveira aí. Por baixo aqui. Por baixo aqui, ó. Não estou perdendo tempo lá, não. Já passou aí. Presta atenção agora. Sobe bem para cima aqui. Anda na beiradinha. Aqui para cima. Não. Está de boa. Anda pulando. Para andar rápido aqui. Não tem nada aí. Não tem nada aí. Tem que cair aqui, ó. Cuidado, não cai, né? Não tem nada. Presta atenção. Vem. Que tanto de caveira. De novo. Essas caveiras... Essas caveiras são chatas. Então, tem que pular quando ela... Deixa eu ver o que que tem aqui. Tem uma pedra aqui. Pega lá. Ok, eu vou pegar essa. Vem. Peraí. A caveira está muito feliz. Ai, jeta. Bora, 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 bora. Vem para baixo aqui. É. Para cá, ó. Ai. Bora, bora. Para onde? Acho que é para cá. Não, é para cima. Ai, ai caveira chata. Vai. Mata um rato, pega. Mata um rato. Mata um rato. Ele não me deu nada. Quem é que é esse cara mesmo? Esse cara é um bocorro. Vem de nada, entende? Não cai aqui. Pra cima. Vai. Vai. Vai, anda, senão você me trava. Vamos. Ei, mas você é jumento. Preste atenção. Não. Para baixo aqui. Não, é para cá. Para cá. Para cá. Não cai aqui não, hein. É porque a trem caiu no chão. Bora andar no bilete. Preste atenção. Aqui, ó. Não pode cair. Uma armadilha. Eu sei. E eu caí. Agora não cai. Deixa eu matar essa... Tenta acertar. Vamos cair. Não pega não. Cuidado com as bruxas aqui. Tem aquelas bruxas chatas. Sai fora delas. Tem aquelas bruxas chatas. Ah, essas bruxas aqui? Essas. Ah, não. Ah, não. Ah, não tem um negócio. Ah, não tem um negócio. Essas bruxas aqui. Ah, não tem um tiro. Vem. 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 Você não tem sangue não, né? É você. Tô falando. Tipo, pegar pra quando se eu tiver. Vou usar meu poder. Você tem que procurar dar um jeito de encher seu sangue. Se não, você vai pro mundo dos mortos. A gente vai ter que pegar achado naquele porco espinho gigante. E quando a gente malhar, tem que vir aqui, ó. Só que a gente precisa malhar e ficar forte. Não, eu tô falando. Eu faço um negócio né, eu hein? Tipo... Sai fora! Corre, você não. Vai ficar, vai ficar lá. Bate no outro lado. Pera aí. Vão ver no mapa. Só matar esse bicho aqui. Vamos ver aqui pra onde vai. É por aqui que a gente vai para a Academia Malharos. Naquela faixinha azul ali, quando você tem o seu, vai até quanto aqui? É por aqui. 50 é isso. Nossa, você tem muito mais ali. Então, você tem que malhar até ficar uns 200 aí, para você levantar qualquer coisa. Não quer peso. Vamos ver para onde dar essa trilha. Lá para os porcos. Lá para o rei do porco. Acho que não é não. Sim. Ele é um dos porcos. Ele vai te ver. É aqui que a gente tem que vir agora, não acho. A gente não... É, tem que matar o porco primeiro. Ou depois vir aqui. Vamos voltar. Dá a volta. Você tem que dar a volta na pedra aqui. Ah, é porque você... Agora que vai. Corre. Corre. Saca. Tem que pegar um amigo. Deixa que eu vou na frente então. Passa para trás. Vem atrás de mim, senão você vai morrer. Pega lá o sanguinho. Fica atrás, fica longe. Fica longe. Fica longe nessa árvore aí. Vem te matar. Não tão longe, só para mim ver a tela, né? Pega aí. Pega aí. Aperta de baixo. Ah! E agora falta você. Vem, para cá. Mata, senhora? Mata. Vamos ver o que que tem aqui. Nada. Não, a gente vai ter que... Aqui é o... Aqui é o... Que é o porco, ó. Ai, aqui tinha que ter um sapo. Deixa eu pegar o sangue. É aqui, ó. Sobe aqui. Desce aqui, eu acho. Deixa eu ver aqui onde que pega esse sanguinho. Antes de cair ali, tem uma abrilha. Vamos por aqui. Senão... Vamos ver se tem uma passagem aqui. Não tem não. Vai ter que cair lá. Ó, ele vai abrir passagem aí. Sai daí! Sai! Sai! Vai, bate nele. Eu tenho que pegar o sangue aí, para não morrer. Pegou, pegou. Então mexe daqui, que ele me engolir. Vai, bate nele, joga a flecha nele. Vai, bate nele por dentro ali. Que tá quase morrendo. Vem, 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 vem. Vai, bate nele. Que tá quase morrendo. Agora você tem que pegar sangue, deixa esse porquinho, esse cara aqui vende flash, quer comprar flash? Nesse burassobe um pouquinho, passa aqui ó, aqui ó, lógico que dá. Bora aqui ó, tem que achar um sanguinho, aqui ó a passagem, vende flash esse cara. Comprar! 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 Aí pronto! Pra cá! Agora, vamos sair fora daqui, vamos lá no... aonde tem que ir, sobe aqui, pra cá. Pra cá! Pra cá! Sai daí não! Pra cá! Pula aqui! Pula aqui! Pula aqui! Pronto, agora a gente tem que ir. Ai! Deixa aqui pra cá! Não, não precisa ligar essa direção. Vem cá! Vamo ter que ir por aqui ó. Abelha! Ai! Ai! Por aqui, por aqui... Lá naquele lugar onde a gente tem que ir. Naquele lugar onde a gente tem que usar a chave. Vamos! 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 Bate aí, né? Quando eu bato, perco vida, eu perdi! Ai, se ela cair, sai daí pra eu passar então, hein? É você que tem que matar, depois eu sair. Vai! Quando você bater na árvore, você tem que afastar dela. Eu tenho quatro de vida. Vê o que que esse cara quer. Vamos! Deixa eu levantar! Levanta aí! Se você tiver muito cuidado! Não é isso! Eu tenho uma armadilha! Eu tenho uma armadilha! Eu tenho uma armadilha! Pera aí! Bora! É só você ficar longe! Deixa que eu mato! Fica aí, quietinho! Tem que ter uma chave pra abrir essa porta ali ó! Tem que ter uma chave pra abrir essa porta ali ó! Tem que ter uma chave para abrir essa porta ali ó! Tem que ter uma chave para abrir essa porta ali ó! É, mas não tem chave? Tem que ir lá pra abrir uma porta ali ó! Tem que ter uma chave lá pra eu voltar aqui... Espera! Usa logo! Botão de baixo! Esse aqui burro! Se triscar nesse foguinho Você vai... Espera isso! Se você não der tela, né? Cai aqui! Desce lá! Mas você é burro, hein? Desce aí! Mata o cara! A gente tá vendo que... Bora logo! Bora? Ah, tem um negócio pra ele? A gente tem que ir lá! Olha... Isso aí, né? Fazer uma mardinha Mas agora... Olha... Tem um cara perdido! Pera aí! Vem cá! Vai ela mesmo! Hum... 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 Não caia não! A gente tem que pegar uma chave aqui, para poder voltar, tem um metro aqui, então mas tem que pegar uma chave em algum lugar aqui, deixa eu ver se eu tenho chave, zero chave, zero chave. A gente tem que pegar uma chave aqui, eu acho que é aqui dentro, vem cá, vamos ver aqui, vou ter que voltar, não tem passagem aqui, desce, caia aqui, caia aqui embaixo, não vou tentar ali, aqui? A gente já veio aqui, vamos voltar, porque a gente tem que procurar uma chave, para abrir aquele lugar lá. Então galera, esse joguinho aqui é o Erx Adventures, um joguinho de Playstation 1, que era um dos meus preferidos de jogar, eu já zerei ele, mas ele é muito difícil. Ele ficou escuro e eu não consegui andar. Ele é muito difícil de zerar. Tem alguma placa aqui, alguém? Peraí. Tem alguma placa bem montada. Vamos ver essa placa aqui, para onde que vai. Ah, a gente veio daqui... Pela hora. Vamos lá. Ali tá apontando a placa. Acho que a gente é bom. Aqui eu vou, aqui... Pegue aqui, essa armadilha. Você que tá soltando. Vamos descer. Ah, você vai prender a gente. Desce aqui. Desce aqui. Pra que você tá soltando essa armadilha? Desce aqui. Desce aqui. Bora andando aqui. Nossa, eu só tomo armadilha sem querer. Vamos lá, tiramos mais. Tá tirando. Não, não. Eu acho que... Não, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente já passou ali. Já, mas tem que explorar aqui, mano. Ah, peraí. Alguém é uma passagem? Não. Imagina. Eu sei que eu vou fazer. Acho que ia pegar tudo. E assim... Deixa eu ver onde a gente ta. Olha onde a gente tem que ir. A gente tem que ir pra cá. A gente tem que vir aqui, ó. A gente tem que voltar. A gente tem que voltar. Vamos vazar. Logo, perdão. Ó. Pra cá, Lins. Não, pra cá. Não, não. Aqui. Você deu um som. Agora é a praia do fogo que tem essa habilidade. Não, essa não é a sua, não. Tive algum prêmio que eu peguei. Você tá fazendo eu perder sangue. Fica longe de mim. Quando eu for quebrar uma árvore, você me prende ou eu perco sangue. E eu também. Fica longe. Aí foi a árvore de mim. Bora. Cuidado pra não cair nos lugares. Espera e vai. Tem que ter uma chave. Onde a gente vai pegar essa merda dessa chave? Não sei. Não sobe, não é que eu tá puta, não. Acho que tem como passar por um lado aqui. Agora. Olha, tem um negócio de... De uma ira. Ai! Esse cara tá me prendendo! Bora, sobe aqui logo. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Ali, ó. Tem uns caras ali. Vem aqui! Nossa! Eu morri! Morri! Eu também! Eu ia morrer. Mas é que você morreu. Vou sair do... Presta atenção aqui. Como é que sai do mundo dos mortos? Precê sair também. Não é que eu saí. Vem de nada. Ele só tá falando que você tá no mundo dos mortos. Agora eu morri e estou no mundo dos mortos. Tem que sair daqui pra voltar pra fase. Olha lá a população do mundo dos mortos aumentando. Só aumenta. Toda hora morre pessoa no mundo, né? Não, tá tudo. Oh, Deus. Nem deixei ela aparecer. Vai nem um cartão que eu preciso. Eu vou morrer. E quando eu voltar, já vou morrer. Eu saí. Saí. Não, não morre. Eu tô com 10 de vida. Vamos ver pra onde nós vamos. Aqui é aquele lugar. Aqui. A gente... Você não disse que... Abre o mapa aí. Você não disse que a gente tem que ir pra cá? Ah, então... A gente tem que descer. Vim pra cá. É, você tem que seguir essas trilhas pontilhadas. Eu não, você também. Como que eu saí? Aqui. Aqui a gente vai voltar pra onde a gente veio. Vem. A gente tem que pegar a catapulta aqui de novo. Mas, a cada vez que você vem aqui, você pega uma flecha? Vai. Eu já fui, é você agora. Não. Agora eu tenho que ficar atrás de você. Bora aqui logo. Vou matar esses caras logo aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Vamos ver pra cá. O que que tem aqui? Está lá. Deve ter alguma coisa. Aqui não tem nada não ali. Eu já lembrei o que que era. Nossa! Morreu. Agora você vai ter que sair do mundo dos mortos. A gente vai voltar pra aquele mesmo lugar. Vai. Passa no cantinho ali ó. Você vai voltar para o seu pedaço ali. Tu vai passar ali. A de nós. Estou crescendo por aqui. Estou me ajudando com ... Estou com mais deficiência. Mas, eu vou voltar com mais vida que você. Porque, a cada vez se mais de vida. Vamos. uri, Eu tenho que deixar espaço aqui. É. Bora. A gente voltou de novo. Voltou, é isso. Voltou para aquele ponto de pega. Bora. Eu tenho muita flecha. Dessa vez eu vou... Tentar acertar essa... A primeira chave que a gente encontrar tem que... Vamos tentar acertar aqui. Tem que saber qual é o poder dele. Espera ai. Não dá. Se fosse a arqueirinha nós acertávamos lá. Bem. Aquela taca no flecha com mira. Era só mirar lá. É? É. Vamos subir aqui logo. Vamos, vamos, vamos. Sai daqui, otário. Por que isso eu falo que eles me prendem? Quando eles ficarem assim, você tem que catar eles e jogar. Não pode ser. Ai. 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 Deixa eu ver se eu consigo pegar essa pedra aqui. O meu sanguinho azul encher ali. Minha força. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa pedra aqui. Deixa o meu encher ali, que eu vou ver se eu consigo levantar aquela pedra. Encheu! Não tem que quebrar ela. Não dá não, você tem que malhar. Vamos ver o que tem aqui. Acho que tem uma descida aqui. Deixa eu ver se tem uma passagem aqui. Parece uma caverna ali. Deixa eu ver se tem alguma passagem aí não. Não, a gente tem que voltar lá para os porcos. Abre o mapa de novo. No porco não tem mais nada perto de Sarge. Não tem mais nada para fazer lá. Não, mas a gente passa aqui. Bora, bora. Tem que achar a chave para abrir aquela porta de lá. Não, aí a gente acha a chave lá. Ah, não tem problema com essa pera aqui. Desce aqui. Cai aqui. Vamos embora. Vamos ver para onde. Para os muitos dos porcos. Não sei se é mesmo. Vamos ver aonde nós vamos sair aqui. Não, acho que não. Nós vamos sair aqui em outro local. Ah, acho que é por aqui. A gente voltou. A gente voltou. A gente voltou. Caramba, vamos ter que voltar porque tem que achar a chave. A gente pegou aquela chave lá. Não, não sei. Eu nem sei se a gente vai achar a chave lá. Pegou? Não, não sei. Vamos ver. Tem que voltar lá para abrir. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Tem que voltar aqui. Ele tem um mapa gigante, olha lá o tamanho do mapa dele, você pode desvendar todo esse mapa aqui, tem uma parte ali, é porque faz tempo que eu não jogo e aí eu estou meio destreinado, mas depois eu vou voltar com outro vídeo aqui, já com ele bem avançado mesmo, então é nóis aí, dá um tchau aí Lucas, que eu vou finalizar. E é nóis, quem gostou do vídeo aí, dá um like aí, clica no inscrever-se e curta o nosso vídeo e ativa o sininho para receber novos vídeos, valeu!